Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de um golpe que está acontecendo na internet, né? Na internet. Que seria o SSD baratinho de 4TB para o PS5. Isso daí tem tomado uma grande proporção, onde vários e vários brasileiros têm comprado esse SSD e se deparam, infelizmente, com uma verdadeira bomba, um verdadeiro golpe relacionado a esse problema, né? E eu estava ali por alto, sabendo disso, porque querendo ou não, vários inscritos vieram falar comigo sobre o tema. E então, um outro criador de conteúdo, o Lorde da Playstation Milgrau, ele fez o favor, né? Para a comunidade de comprar essa bomba, né? E ele fez um vídeo muito, muito detalhado sobre o problema disso daí. E já vamos deixar logo de início aqui pra vocês, meus amigos. É golpe, corre, é cilada. Vamos falar a respeito desse tema. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixar no seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, queria dar um recado rápido para todos vocês, né? Tá acontecendo aqui no canal o terceiro evento de sorteio do Playstation 5. Gastando apenas 70 centavos, tu concorre não somente a um PS5, tu concorre a dois PS5 ou quatro mil reais no Pix, tu concorre a um Xbox Series S ou dois mil reais no Pix, ou tu concorre também a um Pixera na sua conta, somente isso. E é só 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado. Esse é o terceiro evento, já tivemos dois ganhadores aí. Na verdade, são vários ganhadores, mas dois ganhadores pelo bilhete único. Tivemos ganhadores aí que ganharam por serem os maiores compradores. Vale a pena demais, é a sua chance de entrar na nova geração. Primeiro comentário fixado. E bem, meus amigos, vamos falar a respeito desse tema, né? Há alguns dias surgiu na internet, né, um tão sonhado SSD de 4 terabytes, custando apenas 229 reais. Olha, vou ser bem sincero, comprado na China, é até possível sim, estou conseguindo um SSD nesse preço, né? Um SSD de 220 reais para o PlayStation 5, mas com 1 terabyte, algo assim do tipo. Um SSD de 4 terabytes é um pouco mais difícil, mesmo na China vai custar muito mais caro. Só para vocês terem ideia, o SSD oficial da PlayStation, né, da Western Digital, de 4 terabytes, ele custa acho que 400 ou 500 dólares. É um SSD caro. Então mesmo vindo da China, vai ser difícil os chineses liberarem um SSD muito barato, porque sim, a tecnologia é cara. E aí, esse SSD começou a tomar conta dos fóruns aí da internet, grupos do Facebook, e até mesmo aqui nos comentários do meu canal, né? No vídeo que eu fiz sobre o Netac na época, muita gente começou a comentar, não, não vale a pena comprar o Netac, compre esse daí, é da Samsung, original, é o 980, Evo Plus, 4 terabytes, 229. Nesse mais recente que eu fiz, todo mundo comentando, Que isso, Kardia? Um SSD por 300 e poucos reais de 1 terabyte não vale a pena? Um de 600 e poucos reais de 2 terabytes não vale a pena? E eu falei, então tá bom, vamos esperar, vamos esperar a galera começar a receber esse bagulho. Caras, eu não sei o que aconteceu. Foi uma semana depois que eu comecei a receber esses comentários, comentários, nesses dois vídeos assim, né? E os comentários bizarros. Chegou o SSD, estragado. SSD, não funciona. O SSD, leitura baixa. Alguns inscritos que tinham o computador, puderam fazer os testes, né? O SSD, ele prometia 7 mil de leitura, mas entregava somente 3 mil. O SSD prometia 7 mil e 400 de leitura, só entregava 3 mil. Alguns SSDs nem entregavam nada, eles vinham de uma forma que tu não conseguia, ver nem a leitura, nem também, é claro, né, a escrita desse SSD. Ele tava totalmente quebrado. E o Lorde do Playstation 1000 grau, ele comprou esse SSD. E, o que aconteceu? Ele não é compatível com o Playstation, é golpe. Vou deixar o vídeo do Lorde aqui na descrição pra que vocês possam entender a denúncia que o Lorde fez, que eu acho que é muito séria. Mas também vou falar pra vocês a minha opinião sobre isso. Porque muitas pessoas estão dizendo, ah, eu tomei golpe, tomei golpe. É claro, o AliExpress, ele vai te proteger dessa forma em que, talvez, você consiga reaver o dinheiro. Porque tem algumas pessoas que já tomaram calote aí do AliExpress e eu sei disso daí a rodo. Por quê? Porque o cara não teve tempo de fazer reclamação ali rápido. Porque o cara recebeu o produto e ele estava de viagem e aí passou o prazo que ele poderia reclamar. Porque o cara, ele não teve tempo de instalar aquele SSD no seu PS5 e aí, consequentemente, deu o prazo que ele poderia reclamar. Então, existem casos de pessoas que, por causa do tempo, desorganização dele, estar muito ocupado, não instalaram o SSD e outros produtos também e perderam a reclamação. Perderam o direito à reclamação. E aí, meus amigos, vem a grande bosta do AliExpress. A garantia, ela existe se o vendedor quiser dar a garantia. Exemplo, a Netac, ela tem garantia? Tem. Mas esse daqui é um Netac de 2TB. Por isso que eu nem tenho recomendado mais o de 2TB. O de 1TB parece que ele não dá tantos problemas. Mas de 2TB ele dá muito defeito. Tá aqui, na caixa. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, ó. Tá aqui. O que aconteceu com esse Netac, Card? Ele estragou. Ah, mas então você se ferrou porque não tem garantia. Não, o Netac, ele dá garantia. Só que a garantia da Netac é uma verdadeira bomba. Eu tenho que pagar duzentos e tantos reais pra enviar esse SSD pra China. Aí eu pago esses duzentos e tantos reais, envio ele pra China, assino a garantia, recebo um SSD novo. Correto? Correto. Demora até 3 a 6 meses pra receber um novo. Eu vi vários e vários relatos. Então, o meu tá aqui ainda. Até hoje eu não serei garantia dele. Porque ele pifou. Ele pifou, morreu. E aí eu comecei a recomendar justamente o quê? Porque comprem esse SSD no Brasil. Compre ele na Amazon. Por qual razão? Simples. Porque eles vão emitir uma nota fiscal brasileira pra você. Com a nota fiscal brasileira, a XPG, que é uma empresa que tá dentro do Brasil, ela é obrigada a te dar ressarcimento desse SSD. Você aciona a garantia nacional do XPG. E não uma garantia chinesa que tu tem que enviar lá pra PQP. E aí muita gente falou, mas o XPG no Ali, ele custa cinquenta reais a menos. O XPG no Ali, ele custa quarenta reais a menos. E é uma burrice. Porque querendo ou não, você corre risco de ser taxado, né? Se for taxado, tu pode pagar até o dobro do preço que tu pagou. Corre o risco dele estragar. Tu não vai ter uma nota fiscal e não vai conseguir acionar a garantia aqui no Brasil. Tu vai ter que enviar lá de novo pra China. E corre o risco de tu tomar a porra de um golpe e comprar um SSD de 4 terabytes. Que não funciona pra porra nenhuma. Tu nunca vai conseguir espetar essa porcaria no PS5. Por quê? Porque ele não foi feito para o PS5, né? É uma bizarrice sem tamanho. Mas o pior de tudo, eu vou falar aqui pra vocês daqui a pouco. Porque antes, vem aí um recado do parceiro do canal Ateon. Galera, é isso aí. Agora, nós somos parceiros oficiais da Ateon. A Ateon é uma casa de apostas, presentes em centenas de países. E com atendimento, suporte 24 horas por dia. Vale lembrar que é um local onde você pode fazer aquela sua fezinha. Jogar um pôquer, um blackjack. Apostar no seu time do coração. Mas lembrem-se bem. Não é renda extra. E você não vai enriquecer na Ateon. Você vai se divertir. Então, você deve fazer isso com muita consciência. responsabilidade. E não arriscar dinheiro que você não tem. E mais um ponto importante. É só para maiores de 18 anos. Então, frisem bem ao entrar na Ateon. Somente com muita responsabilidade. E sabendo do que você está fazendo. Cassino! E como eu estava dizendo, né? O pior eu ia falar pra vocês agora. Que é o quê? Forja de avaliações. E forja de recomendações. O Lorde, ele foi claro em dizer, no vídeo dele. Que quando ele foi lá e abriu a reclamação. O vendedor, de todas as formas, pediu para ele retirar a reclamação. O vendedor clamou para ele. Devolvo o dinheiro. Faço isso. Devolvo o dinheiro e pode ficar com esse SD. Devolvo o dinheiro e te dou isso. Devolvo o dinheiro e te dou o brioco. Tudo quanto é coisa. Então, entenda uma coisa. Eles não têm reclamações nos produtos deles. Porque eles fazem de tudo para eliminar essa reclamação depois. Quase que comprando o cliente para que ele não deixe aquela reclamação negativa. E isso tem acontecido também a rodo. Muitas pessoas vão lá e veem as reclamações. E veem um monte de bobozeira. Um monte de bizarris. E falando que é tudo maravilhoso, tudo perfeito. Mas por que não tem reclamação negativa? Simples. Porque quando eles recebem reclamação. Os caras basicamente fazem de tudo para retirar aquela reclamação do ar. Fazem de tudo para eliminar aquela reclamação do ar. Estão percebendo o que a gente está falando aqui? Estão percebendo? Então, meus amigos. O que eu tenho para dizer para vocês é algo muito, mas muito grave. Tomem muito cuidado onde vocês gastam. Só comprem em lojas oficiais. Porque ver um SSD da Samsung que nunca ficou nesse preço de 4 terabytes por apenas 200 reais e acreditar nesse conto. É conto de fadas. É conto da carochinha. E é claro que é golpe. E aí você vai receber essa bomba na sua casa. E pode ser que você sim receba o seu dinheiro de volta. Porque ali ele tem o costume de proteger seu dinheiro. Caso você faça tudo certinho, né? Chegou o produto, tu já testa. Se está tudo ok, dá avaliação positiva. Se está tudo errado, tu vai lá e já contesta. Abre uma reclamação. Mas se você não fizer isso na hora, você vai engolir um prejuízo de 200 e tantos reais. E hoje com 200 e tantos reais, tu ainda era mais 100, tu compra um SSD de 1 terabyte para tu botar no seu PS5 dentro do Brasil com nota fiscal. E tu podendo, e tu podendo, né? Como eu disse aqui mais de uma vez, acionar a garantia a todo momento, né? Então, ó, essa aqui é a minha denúncia ao golpe do SSD baratinho de 4 terabytes. Tá beleza? Comenta aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe o teu inscrito no Q e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou pro Dogang, aquele abraço e... Fui! 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 Amém.